Já estamos de volta com o programa da comunidade, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela sua audiência e eu estou aqui no minuto oferta diretamente do baratão da carne, barato mesmo pra você nesta quarta-feira. E quarta-feira o que que tem? Fralda, gente, na super oferta e promoção, fralda descartável creme, essa aqui tá R$ 12,99, tem mais a Pompom R$ 10,99, outra promoção especial pra você, atenção papai, atenção mamãe, olha aí a fralda descartável Mônica R$ 13,99 e tem mais aqui ó, a Baby Mega R$ 22,99, é o pacotão viu? Pra você, papai, pra você mamãe, R$ 22,99 e mais a praça descartável Max Baby Mega, olha aí, R$ 14,99 a unidade, tudo isso são ofertas e promoções na quarta-feira, quarta-feira do bebê, pra você comprar tudo que você precisa pro seu bebê também, você vai encontrar, sabe onde? Baratão da carne, barato mesmo pra você, a mega oferta, a mega promoção do dia, esse setor é um setor especial, onde você vai encontrar tudo pro seu bebê, volto contigo Márcia. Obrigada Emerson, são 12 horas e 30 minutinhos, neste domingo, hoje, não, dia 30 de junho, hoje, nesse domingo hoje, falo 12 e 30, confundo com data, nesse domingo, dia 30 de junho, Celso Portioli traz um novo festival de tortadas, que acontece no domingo legal, neste fim de semana, mas não é uma disputa qualquer não, é a disputa do século, o time do apresentador Ratinho, enfrentando o time de Carlos Alberto de Nóbrega, no time azul, Carlos Alberto, Nina Porpetone, Paulinho Gogó e Renata Braz, enfrentam o time Amarelo, que é o time do Ratinho, que tem o Murilo, o Fábio Marcos, Marques, Valentina e Santos, e quem vai falar melhor nessa disputa, só assistindo o programa, pra poder acertar, viu, ou o programa do Ratinho, ou a praça é nossa, não sei, a gente vai saber no domingo. Emerson Santos, será mais um recado do Minuto Oferta. Olha, e nesse momento você tá pensando assim, eu preciso fazer as compras, aproveitar e economizar, no melhor lugar, baratão da carne, aqui você encontra a padaria, os nossos amigos da padaria estão te aguardando, e mais você vai ter aqui o nosso açougue, você sabe que é campeão, viu, tem o preço e a qualidade também. Festival de suíno, R$ 9,99 o quilo, você vai encontrar também costela bovina, R$ 10,99, linguiça aurora, R$ 12,99, picadinho tipo 1, R$ 10,99, bife misto ou R$ 18,99, peito com osso buco, R$ 9,99, e mais carne, osso, olha aí, os nossos amigos aí, ó, te aguardando pra você fazer todas essas suas compras, corre pra cá, osso pra sopa, R$ 4,99, carne pra guisado com osso, R$ 9,99, cupim bovino, R$ 14,99, mocotão regional, R$ 4,99, tudo isso você encontra no melhor lugar, qualidade, preço baixo, você sabe, baratão da carne, barato mesmo pra você, todo mundo comprando, aproveitando, e economizando, também tem a nossa peixaria, viu, a peixaria aí, pra te atender maravilhosamente bem, pra você conferir todas as nossas promoções, baratão da carne, Márcia, contigo, volta amanhã. Se Deus quiser, hein, Merson, e eu também já tô encerrando, e também volto amanhã, um beijo pra todos vocês que acompanharam agora, desta quarta-feira, sai daí não, porque a Socorro Sampaio tá aqui do meu lado, pra trazer mais informações no Fala Amazonas, Fala Socorro!